O que era permanente, transcendente, de repente eu esqueci O que diz a teu respeito, aquela camiseta do ACDC O que quer dizer o hino, a moeda, a fronteira, a bandeira, asdeada, meio pau Era permanente, transcendente, de repente foi pro escambau Bora! Chegou a hora, a luz da aurora, orial Bora! Há uma ponte, pro horizonte, no teu quintal Bora! Chega de choro Chegou a hora, então que tal Conquistável, escrito em pedra, mesma merda, lesmalerta, dissolveu O farelo, as migalhas, com o tempo o vento espalha, isso não me cheira nada bem O tempo vai passando, o passado vai pesando, o futuro ninguém sabe, ninguém vê Vai abrir uma janela de oportunidade, esteja pronto de verdade pra saltar Bora! Chegou a hora, a luz da aurora, orial Bora! Há uma ponte, pro horizonte, no teu quintal Bora! Chega de choro Chegou a hora, então que tal Então que tal A hora, chegou a hora, a luz da aurora, orial A hora, chegou a hora, a luz da aurora, orial Bora! Chegou a hora, a luz da aurora, orial Bora Chegou a hora Agostalora Morigal Bora Chega de chão Chegou a hora Então que tal? Então que tal? Então que tal? Então que tal? Então tchau 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 Obrigado.